O Abicontra tem a Delegacia Regional de Aracati, vou conversar com o Dr. Wagner, ele que é o delegado municipal da cidade, falar sobre aquele caso que aconteceu lá nos Zumbidos Palmares e encontraram um corpo numa cova rasa. Dr. Wagner, bom dia, como é que está esse caso? Bom dia, na quinta-feira, dia 8 de agosto, a gente recebeu a denúncia aqui de que tinha desaparecido um rapaz lá na comunidade de Zumbidos Palmares. Na semana seguinte, os familiares vieram prestar depoimentos aqui, a gente colheu algumas informações com ele, traçou uma linha de investigação e começamos a investigar um possível crime, né? E a gente descobriu que realmente o rapaz teria sido morto a pauladas e que estaria enterrado no quintal de uma casa lá na localidade de Zumbidos Palmares. Então, tem uns motivos disso? Não, ainda a gente tem a suspeita, mas ainda não foi confirmada. A gente está realizando outras diligências, vamos fazer aqui uma acariação entre os suspeitos para descobrir a real motivação desse crime. Já tem quantos presos? Tem cinco pessoas presas pelo envolvimento no crime, no homicídio e na ocultação do cadáver. Então, como foi descoberto justamente a ocultação desse cadáver? Os acusados vieram aqui pela manhã, todos negaram participação no crime, dizem que não sabia dos fatos, não tinham nem visto o rapaz no dia do crime. Só que uma testemunha revelou que um dos suspeitos teria confessado para ela que teria matado o rapaz e enterrado o corpo no quintal de uma casa. Nos dirigimos ao local que a testemunha informou e conversamos novamente com os suspeitos e aí um deles resolveu confessar que o corpo realmente estava enterrado no quintal da casa. Todos eles lá da comunidade? Todos eles da comunidade. Tem algum envolvimento em questão de drogas, alguma coisa, doutor? Não, ainda é cedo para a gente afirmar a motivação. A gente tem os suspeitos, como eu falei, mas ainda não está clara qual foi a motivação para esse crime. Qual foi o papel importante da população nesse caso, doutor? O importante é a contribuição da população com as informações, né? Porque esses desaparecimentos de pessoas, principalmente nesses casos que não há indícios de crime, fica muito difícil a gente traçar uma linha de investigação. Mas quando a população, a própria família do desaparecido, chega com as informações que a gente possa traçar minimamente uma linha de investigação, facilita bastante o trabalho da polícia. Quer dizer que está sendo investigado ainda tudo, os procedimentos agora? Esse inquérito está praticamente finalizado. A gente vai fazer apenas uma cariação aí entre os suspeitos para saber realmente a motivação e como de fato aconteceu e detalhar a participação de cada um. Ou seja, individualizar a conduta de cada um nesse crime. E vai remeter o inquérito para a justiça para que seja dado o início ao processo judicial propriamente dito. Então, nesse caso, como você vê o sofrimento dos pais também, que quando souberam essa notícia, você como delegado também conversou com medo? Com certeza. O sofrimento deles é enorme, né? A mãe do rapaz veio aqui e pediu para que encontrasse o filho dela. No dia seguinte a gente encontrou, mas de uma forma que ela não esperava. Ela esperava encontrar o filho ainda vivo, né? Primeira ligação, chegou a família ou aqui a delegacia? Não entendi. Do corpo que foi encontrado, chegou aqui a delegacia ou logo a família que soube, a polícia foi lá no local onde estava o cadáver? Não, assim que a gente soube que ele poderia estar enterrado nessa cova, a gente nem comunicou à família. A gente foi direto ao local para verificar. Uma ligação não é mesmo? Não, uma testemunha que revelou. Então a importância da população nesses casos, em ligação, o que é o WhatsApp, é importante para desvendar. A gente tem os canais de comunicação aí, nós temos o número de WhatsApp, temos o telefone e a população pode fazer denúncia de forma anônima. O importante é que nos passem informações para que a gente verifique e trace uma linha de investigação. Muito obrigado, doutor. De nada. Bom, começamos aí com o delegado municipal de Aracate, doutor Wagner, que falou conosco sobre esse acontecido, onde foi encontrado um corpo, uma cova rasa, na comunidade lá do Zumbi, dos Palmares.